Bom dia, manhã de 2 de setembro para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 245. Estamos vendo dificuldades no livro de 1º Reis. 1º Reis capítulo 15 verso 14 lemos assim Os altos, porém, se não tiraram. Todavia foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. Os altos, porém, não se retiraram. Mas seu coração foi reto para com o Senhor todos os seus dias. 2º Crônicas capítulo 14 verso 3 diz assim, eu vou ler o 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor e seu Deus. Verso 3, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos se quebrou as estátuas e cordou os bosques. Afinal de contas, os altos foram tirados no tempo de Asa, de acordo com 1ª Reis 15 e 14. Ou os altos não foram tirados de acordo com 1ª Crônicas 14 verso 2 e 3. Essa é a dificuldade, afinal, os altos foram tirados ou não foram tirados? Vamos então à solução desse problema. Há aqui algumas possíveis explicações. Primeiro, a passagem que se refere durante o reinado de Asa. Num período anterior, ou no período mais novo, ele ativamente trabalhou para tirar a idolatria. E talvez Asa conseguiu tirar os altos durante os seus primeiros anos de reinado. Mas, alguns sugerem que esses lugares voltaram a ter novamente lugar de adoração. Então, de acordo com 1ª Reis 15 e 14, quer dizer, esses altos prevaleceram. Mas, de acordo com 2ª Crônicas 14, 2 e 3, Asa teve sucesso em retirar os altos. Então, vemos aqui que não existe nenhuma dificuldade. Pode ser que num período do reinado de Asa, os altos foram colocados. E no período do reinado de Asa, os altos foram retirados. Alguns acreditam que logo de início, os altos foram retirados. Mas, depois, mais tarde, os altos voltaram a existir. Bom, esperamos que você tenha entendido quando a Bíblia fala num aspecto que os altos foram tirados e no outro aspecto que os altos foram mantidos. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre nesse canal para aprender mais sobre a Bíblia. Todos os dias, colocamos três vídeos para você. Pela manhã, dificuldade bíblica. À tarde para a noite, um verso por dia. E à noite, uma curiosidade bíblica. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Deus te abençoe. Amém.